Momento da espiritualidade no JCTV, a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração, pés na missão, sabe por quê? Estamos na semana da vida consagrada, religiosas, religiosos, beleza, vou repetir, beleza da vida consagrada. Olha, precisamos de vocações masculinas e femininas para a vida consagrada e o lema dos consagrados é este, que Cristo cresça e o diminua. A pessoa consagrada, nossas freiras religiosas e religiosos, tem olhos fixos na glória de Deus e na salvação do mundo. Por isso estão nas periferias de toda a humanidade, de todo o globo terrestre. E a vida consagrada aponta para o primado de Deus e para a elevação da dignidade humana. Porque ser consagrado é fazer o voto de esquecimento de si e a promoção do outro. Gente, como é bela a vida consagrada. E olha, que ser religioso e religiosa é ser profeta, é combater o mal, é sofrer pelo pobre. Mas aí está a felicidade e a razão de ser, da vida consagrada para um mundo melhor e caminho do céu. Fique com Deus!